Primeiro, seu nome? Claudio Pedro. Claudio, qual a vida? 21 anos de idade. Claudio, o que é que trouxe até aqui hoje? A paixão pelas câmeras e por a extensão do projeto. Eu achei um projeto interessante por ser atuado aqui hoje. Tá bom. Tem experiência com a apresentação? Eu já fiz alguma vez, já apareci em teatros escolares. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Pode ir para o futuro da próxima.